DJ Tullio Solta a xereca aqui pro bonde dos cria Solta a xereca aqui pro bonde dos cria Senta na piroca com roupa de academia Senta na piroca com roupa de academia Te comendo, te fudendo, é hoje tu não escapa Senta aqui pros cria que tá portando macaca Sarrana macaca segurando no oitão Sarrana macaca segurando no oitão Ô piranha, bota a mão no chão Ô piranha, bota a mão no chão Ô piranha, bota a mão no chão Você quer piroca, eu te vou te dar piroca Na onda do boldo, o meu pau de sopa Brota, brota, oi brota, brota Tá fumando um do verde e bapando a minha piroca Brota, brota, oi brota, brota Tá fumando um do verde e bapando a minha piroca Solta a xereca aqui pro bonde dos cria Solta a xereca aqui pro bonde dos cria Senta na piroca com roupa de academia Senta na piroca com roupa de academia Te comendo, te fudendo, é hoje tu não escapa Senta aqui pros cria que tá portando macaca Sarrana macaca segurando no oitão Sarrana macaca segurando no oitão Ô piranha, bota a mão no chão Ô piranha, bota a mão no chão Ô piranha, bota a mão no chão Você quer piroca, eu te vou te dar piroca Na onda do boldo, o meu pau de sopa Brota, brota, oi brota, brota Tá fumando um do verde e bapando a minha piroca Brota, brota, oi brota, brota Tá fumando um do verde e bapando a minha piroca Brota, 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 brota